Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que a banda Forro Boys acabou se envolvendo em um acidente Na manhã dessa última sexta-feira e um dos vocalistas acabou se pronunciando Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, na manhã dessa última sexta-feira a banda Forro Boys acabou passando por um baita de um susto Isso porque o ônibus ali, juntamente a equipe, tava tudo dentro do ônibus, acabou se envolvendo meio que um acidente E Rony Von, dos vocalistas, acabou se pronunciando e eu vou mostrar aqui pra vocês o que ele falou Moçada, olha só, Rony Von passando por aqui Tá circulando algumas imagens, algumas fotos nas redes sociais Nossas aí, do Forro Boys Do nosso ônibus, ó Realmente aconteceu um acidente com a gente, mas tá tudo bem com toda a galera do Forro Boys Sã e salvo Arrancou o retrovisor do lado do motorista E o retrovisor do lado do passageiro Outra passagem de duas carretas Fechou a pista, nosso motorista conseguiu segurar Ainda conseguiu passar do lado da pista Um retrovisor foi arrancado Na traseira de uma carreta E o outro foi arrancado na traseira de outro caminhão Que tava também entre as duas carretas e o nosso ônibus Mas tá tudo bem com a gente, tá bom? Tá todo mundo bem, graças a Deus Arrancou os dois retrovisor só E estamos aqui Continua a nossa turnê aqui no estado do Mato Grosso Beijo pra vocês Que Deus abençoe a cada um de vocês Obrigado, meu Deus Por não livrar desse acidente Horrível ter Fala minha galerinha Olha só Rony Vão do Forro Boys falando aqui Gente, eu acabei de fazer uma postagem aí Tá circulando aí nas redes sociais Galera Já, stories É Quase hoje uma tragédia com a gente A galera do Forro Boys Mas Deus tá no comando sempre Deus Nossa Senhora Aparecida Cobriu com o seu manto sagrado E nos livrou de um acidente horrível Que poderia ter acontecido, né Por questão aí de centímetros De segundos Hoje a gente chegando Próximo a Sinop Na BR Acho que eram uns 30 quilômetros de Sinop Mais ou menos aqui no estado do Mato Grosso Nosso motorista se deparou com duas carretas De frente com ele Por volta de 4 e meia da manhã Uma ultrapassagem De uma carreta Fazendo a ultrapassagem pela outra Uma faixa contínua Lugar proibido Era um local proibido, né Essa ultrapassagem À frente do nosso ônibus Estava um caminhãozinho Três quartos Se não me engano Caminhão menor E ele também Deu de frente Com certeza foi um susto muito grande Pra ele Porque ele tava entre o ônibus Na frente do ônibus E as duas carretas O que o caminhãozinho fez Jogou pra direita Na lateral de acostamento Que é cascalho, né Não é aqueles acostamentos Grandes Não tinha acostamento Não tinha muito espaço E ele jogou pra direita E o nosso motorista Conseguiu passar Entre a carreta Que tava ultrapassando E o caminhãozinho Só que o caminhão Seguiu o viagem O pequeno E ainda conseguiu Acertar o retrovisor Do lado do passageiro E o outro retrovisor Do lado do motorista Pegou na carreta E quebrou os dois retrovisores O parabrisa do ônibus E a porta A lateral O vidro da lateral Em cima da porta De acabamento Aquele vidro que fica Acima da porta De acabamento também Abriu um buraco E Então A gente tá Se recuperando do susto Estamos aqui Em alta floresta Primeiramente Agradecer a Deus Nosso anjo Da guarda Agradecer Nosso amigo Gil Nosso motorista Com muita experiência Só de Forró Boys Ele já tem Treze anos A banda tem quinze anos O Gil é praticamente Quase desde Do início da banda Gil Célio É o nome dele Nosso motorista Que Salvou nossas vidas Ele fala Que não sabe Como que fez Foi Deus mesmo Que Colocou a mão Ele É super profissional Obrigado Gil Mais uma vez Abracei Me emocionei Marco Bahia Também ficou Muito emocionado E Deus Livrou a gente De uma tragédia Muito grande Estamos bem Sã e salvo Estamos aqui Em alta floresta Porque hoje tem Show do Forró Boys Pois é rapaziada Como vocês viram Rony e vão se pronunciando Sobre essa situação Graças a Deus Que não aconteceu Nada demais Porque nós sabemos Que ultimamente As coisas andam Meio que com azar Sei lá Algo do tipo Que vários cantores Estão se envolvendo Em um acidente Mas graças a Deus Que não aconteceu Nada demais Com ninguém Da banda Forró Boys Enfim rapaziada Isso foi o vídeo Falando sobre a banda Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Sendo assim Até aqui Espero vocês A qualquer momento Tamo junto